Olá Brasil, olá você aí de casa! Mais um vídeo comentando os episódios da terceira temporada de Dark. Lembrando que tem vídeo de todos os oito episódios, é só assistir o episódio e depois vir aqui pra gente revisar tudo juntos. E por favor, só comentem sobre esse episódio 3 aqui embaixo pra não dar spoiler pra ninguém. Então bora, episódio 3! A Marta, velhinha da Terra 2, fala com o Jonas e ela diz você e eu, Adão e Eva. Então agora 100% confirmado que o nome dela é Eva mesmo. Ela fala que ela quer salvar os dois mundos. Que é impossível cortar o fio que une ele com a Marta e ele precisa fazer ela virar a Eva. Então ele precisa mostrar o futuro, o caminho pra Marta jovem. O cara da cicatriz leva uns objetos pra Eva. Olha só que interessante, quando ele tá na Terra 2, a cicatriz dele muda de lado e fica do lado direito do rosto dele. Ele levou uma pasta que tem a planta da usina com a chave mestra que ele pegou do Bern Doppler, o livro de Ariadne e o relógio que tem a inscrição para Charlotte. E ele comenta que ela poderia ter contado pro Jonas o caminho que ele tá indo e qual será o seu fim. Mas ela diz que o Jonas nunca vai parar de tentar quebrar o ciclo e ele nunca vai entender que eles precisam manter o nó. Que a Marta da Terra 1 precisa morrer pra Marta da Terra 2 sobreviver. Ou seja, ela está mentindo pro Jonas. Ela não quer quebrar o nó. Ainda na Terra 2, estão investigando o caso do corpo do Mads Nielsen que apareceu no bunker. Mas eles levantam a hipótese de que colocaram as coisas do Mads em outra criança. Por quê? O Mads, irmão do Uruk, tá desaparecido faz 33 anos. O corpo dele estaria muito mais decomposto, né, depois de tanto tempo. E o Uruk comenta que o investigador daquela época, do caso do Mads, era um bêbado inútil. De quem que ele tá falando? Do Aegon Tiedemann. A gente sabe que nos anos 80 ele tinha fama de ser bêbado e não mandar muito bem como policial por causa disso. E é mó triste porque a gente já viu ele nos anos 50 e ele parece super legal, né? Então o que vai acontecer com o Aegon pra ele beber tanto, pra ele ficar mal? Bom, o Uruk termina o caso com a Charlotte e depois a Hannah percebe que o cheiro do moletom do Uruk é o mesmo cheiro da Charlotte. E juntando com aquele fio de cabelo loiro que ela tinha achado, né? Então. Por isso que ela pede pro Alexander destruir a vida da Charlotte. Lembrando que quando eles eram adolescentes, o Boris Nivald chegou em Vinden e assumiu a identidade de Alexander Kula, de quem ele tinha um passaporte. E aí ele pegou e enterrou esse passaporte e uma arma numa sacolinha na floresta. E tudo isso foi encontrado pela Hannah. Então ela tá usando essa informação pra chantageá-lo, pra ele fazer o que ela quer, que nesse caso na Terra 2 é destruir a Charlotte e na Terra 1 ela queria dinheiro. A Charlotte encontra a moedinha de um centavo dentro do bunker. E ela sabe que o Helga, o velhinho, tem uma dessa. E enquanto isso, o Peter tá atendendo um mocinho na igreja bem de pertinho, bem suspeito. Mas nisso, o Helga já confessou tudo na polícia, dizendo que ele matou o menino. Quando o Ulrich aparece, o Helga diz que o Ulrich sobreviveu e que foi ele que fez, foi ele que fez alguma coisa. E o Helga mostra a moedinha, ele tem uma também. E a gente sabe que na Terra 1, quem causou os machucados do Helga foi o Ulrich lá nos anos 50, com aquelas pedradas na orelha. Aqui na Terra 2 é no olho, mas vamos ver se vai ser a mesma coisa. Ainda na Terra 2, a Marta e o Kilian terminam. O Ulrich, que é pai da Marta, ligou no dormitório que o Kilian ficava já há dois anos pra saber se ele mexia com drogas e ele foi expulso de lá e voltou a morar com o pai dele no trailer, que é o Jürgen Ulbendorf. A Eva tinha mandado Jonas explicar tudo pra Marta, então lá vai ele. Eles entram na caverna e passam no buraco de minhoca. Inclusive, a portinha da caverna nessa Terra 2 é diferente. Na Terra 1, a gente tem a triquetra, que eu falei mais no vídeo do Sic Mundus. Aqui na Terra 2, tem o símbolo do Caduceu, que são duas cobrinhas entrelaçadas que simbolizam o equilíbrio de duas forças antagônicas. Será que seriam o Adão e a Eva? E esse símbolo também representa o infinito, é o eterno movimento cósmico. Então também tem relação com aquele símbolo do infinito que tem lá na sede da Eva, né? Que seria a união do Jonas e da Marta da Terra 2. Na portinha também tem escrito que haja luz. E aí eles entram e vão parar em algum tempo, muito pro futuro, depois do apocalipse daquele mundo, onde tudo já virou um deserto. E lá eles encontram a Marta de franja adulta. E agora vamos falar dos sic mundos no nosso mundo na Terra 1. Nesse episódio a gente viu que o pai do velhinho cego queria inventar uma máquina do tempo pra salvar a sua esposa que tinha morrido. Ele disse que ela gostava da peça Ariadne, que é a mesma peça que a Marta sempre encena nos dois mundos. E ele carrega um relógio que tá escrito para Charlotte. Pelo visto a esposa dele chamava Charlotte. E também pelo visto é o mesmo relógio que depois o Noah manda entregar pra Charlotte. Mas por quê, né? Como que esse relógio vai chegar lá? Vamos ter que esperar. Depois passam anos e chegamos em 1888. E o menino cego, Gustav, virou velhinho e tá com o Jonas e os outros viajantes. E aí nessa hora ele tava indo pra cidade mandar um telegrama pra contar sobre os viajantes do tempo. E aparece o cara com a cicatriz e ele quer impedir isso. Ele não quer que saibam sobre eles. Ele tá se incluindo aí nos viajantes do tempo. E a gente já viu ele na sede do Sic Mundos, que teoricamente é em 1921. E a gente já viu ele em 1987. E agora em 1888. Então definitivamente ele é um viajante do tempo. E aí ele mata o velhinho cego. Acho que esse foi o primeiro assassinato desse cara que eu achei realmente válido. Tipo, óbvio que nenhum assassinato é válido. Mas o que eu tô falando é que o do Yasmin e do Burns não precisava matar pra pegar o que ele queria. Que eram os mapas da usina e a chave mestra. Aqui ele precisa matar o cara porque ele tem uma informação. Ele pode estragar tudo. Então dentro da série eu acho que é um assassinato que pra mim fez um pouco mais de sentido que os anteriores. Coloca aí se vocês concordam. E ainda lá em 1888, o Bartosz confronta o Jonas sobre ele ser o Adam. Afinal, não foi o Adam que matou a Marta deles? Então dá treta. E essa Marta aí, que é a Marta da Terra 2, já tem a medalhinha de São Cristóvão. Ela diz que não foi ela que escreveu aquela carta pro Jonas. Então foi alguma versão dela mais velha, provavelmente, né? Cada vez fica mais claro que não tem como ter sido a Marta da Terra 1 porque ela morreu logo em seguida, né? Então provavelmente é a Marta 2. Bom, essa Marta 2 quer provar que eles podem confiar nela. Então ela dá um combustível, uma bolinha que ela tem dentro da pokebola de viagem interdimensional que ela tem pra eles tentarem fazer a matéria escura. Mas não cria aquela bolona boa de viajar, né? Que eles precisam. Mas pelo menos a matéria fica ali pra eles conseguirem usar de novo. Mas ainda não é o suficiente pra viajar. Só que enquanto isso, a Marta foi-se embora com outro combustível que ela tinha e escondeu. Ou seja, ela mentiu. Ela tinha combustível ali e não deu. E daí ela viajou ainda dentro da Terra 1. Que não é a terra dela, né? Então ela foi pro Futurão, lá em 2053. E lá ela encontra o Adam. E fica meio implícito que ele que mandou ela entregar o combustível pro Jonas adulto. O Adam até comenta que ele sempre foi muito ingênuo mesmo e tal. E que ela fez a coisa certa. Ou seja, ela tá culminada com o Adam também. Será que a Eva tá sabendo disso? Será que ela tá com quem? Ela é agente dupla? Vamos ter que esperar o próximo episódio pra entender melhor. Então esse foi o recap do terceiro episódio da terceira temporada de Dark. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Comentem aí o que vocês acharam desse episódio. Vai lá assistir ao quarto. E volta aqui pra ver o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.